Oi pessoal, voltamos com um novo vídeo e o de hoje está super especial, principalmente para os papais de primeira viagem. Vamos falar sobre troca de fraldas, a forma correta de higienizar. E para você que está aí, fica até o final, porque a gente tem um bônus especial. Voltamos e eu estou aqui com a Ana Paula, que é enfermeira da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza e vai explicar para a gente tudinho sobre a forma correta de trocar a fralda do bebê e também a forma correta de higienizar. Mas antes eu quero explicar para vocês sobre a Medicina Preventiva, que é um programa da Unimed Fortaleza que oferece aos clientes Unimed Fortaleza grupos e oficinas, especialmente para você que é cliente. Vamos ficar aqui com a Ana Paula e ela vai explicar para a gente agora sobre a forma correta. Então Ana Paula, explica para a gente qual é a hora ideal para realizar a troca de fraldas do bebê. Muito bem Ingrid, o momento para trocar a fralda do bebê, ele deve ser sempre que a fralda estiver com muito xixi e muito cocô. Mas como nós vamos identificar isto? Bom, é muito simples. Algumas fraldas hoje no mercado, elas já têm uma indicação, uma tirinha que revela quando a fralda está cheia de xixi. Mas se a sua fralda não possui essa tecnologia, você pode apertar a fralda do bebê e perceber se ela está pesada. Então faça esse movimento. Vamos agora iniciar o momento da troca do bebê. Primeiro que é importante, higienizar bem as mãos com água e sabão e separar todo o material. Veja qual material que nós vamos precisar. Fralda Algodão Um recipiente com água morna Ache flexível Álcool 70% líquido E pomada de prevenção de assadura. Após reunido todo o material e realizado a higiene das mãos, nós vamos reiniciar a troca do bebê. Abrimos a fralda e fechamos no local indicado para evitar que o adesivo crude na pele do bebê. Abra a fralda e retire todo o excesso de fezes com o auxílio da fralda. Lateralize o bebê e coloque essa fralda suja para trás do bebê. Desta forma, não há risco de ele se sujar. Pegue o algodão Mole na água morna E passe na pele do bebê de frente para trás. Assim, nós evitaremos levar a sujidade da região que é menos contaminada para a mais contaminada, que é a região do bumbum do bebê. Faça movimentos delicados e despreze o algodão após cada utilização. Atenção para a higienização dos meninos e meninas, há uma diferenciação. As meninas, você precisa abrir os grandes lábios e passar o algodão por toda a região, sempre diferente para trás, para garantir que essa região também estará livre de toda a sujidade. Os meninos, é necessário ter atenção à região peniana, principalmente embaixo do sacro escrotal, onde acumula muita sujidade. Lateralize o corpo do bebê. Isso vai permitir que não haja o regurgitamento do conteúdo, então o bebê não vai gofar, porque nós não estamos comprimindo a região abdominal dele. E vamos realizar a limpeza da região posterior. Molhe o algodão na água morna e realiza toda a limpeza, retirando o excesso de sujidade de frente para trás, ou seja, da região pulbiana para as costas do bebê. Realize esse movimento quantas vezes achar necessário, até que o bebê esteja completamente limpo. Finalizado esse processo, se certifique que o bebê está bem seco. Você poderá utilizar um algodão para retirar todo esse excesso de umidade, ou um pano, uma fraldinha, um pano de boca do bebê, para garantir que ele esteja completamente seco. Finalizada essa etapa, é hora de passar a pomada. E atenção, nós temos dicas, porque meninos e meninas possuem uma prática diferente. Como escolher a pomada? É necessário que a pomada tenha uma indicação para recém-nascidos, seja adequada para esta idade, de preferência as hipoalergênicas, e procure no mercado uma pomada que não seja de difícil remoção. Então, todas as vezes que você for higienizar o bebê, caso você passe o paninho úmido, ele vai retirar facilmente todo esse conteúdo. Passaremos em todas as regiões de dobras, então virilhas, os meninos passarem embaixo do saco escrotal, porque costumam causar assaduras, e as meninas passarem na região da genitália. Contemplaremos também a região anal, então todo o bumbum do bebê, você pode passar entre o bumbum, para evitar que essa região fique também com assaduras. Por que é tão importante realizar a troca do bebê imediatamente após ele defecar, ou caso você perceba que a fralda está muito cheia? Dessa forma, nós vamos prevenir assaduras e possíveis infecções. O momento da troca de fraldas, ele é excelente para você realizar a inspeção do seu bebê. Então, você vai olhar para ele e perceber a textura das fezes, como essas fezes têm se comportado, e isso é muito importante para a avaliação da saúde do seu bebê. Retiramos a fralda lateralizando o bebê. E imediatamente após, colocaremos uma nova fralda. Como identificar a região de colocar a fralda? A região posterior, ou seja, aquela que ficará no bumbum do bebê, atrás, ela sempre vem com esse velcro. Então, você pode posicioná-la atrás e lateralizar novamente o seu bebê. Feche a fralda, atentando para deixar o umbigo para fora, nada de prender esta região. E frechar a fralda para que ela esteja confortável no seu bebê. Mas, Ana Paula, como saber que essa fralda está confortável no bebê? Você pode fazer o teste colocando dois dedos entre a fralda e o abdômen do bebê e ele precisa ficar livre. Dessa forma, você garantirá que a fralda não estar apertada. E mais uma dica para você que é mãe de menino. Na hora de realizar a troca da fralda do bebê, é o momento que ele sempre prepara muitas surpresas. É o momento que ele costuma fazer muita bagunça e urinar todo o trocador. Então, segura essa dica. Pegue um pano seco ou próprio algodão e coloque na região penhano do bebê. Isso vai impedir que, se ele urinar, o jato de urina molhe toda a região. Outra atenção que eu quero dar para vocês é com relação à pomada. Atenção aos ingredientes. Nada de pomadas para tratamento de assaduras. O que nós queremos é prevenir assaduras. Então, dê preferência às pomadas de prevenção de assaduras. Atenção para mães de meninos. Aí vai mais uma dica para vocês. Nada de manipular o pênis do bebê. A fimose é fisiológica. E com a evolução, ela vai expulsando a glande, acabando com essa fimose. Então, nada de realizar exercícios no pênis do seu bebê. É isso, papais e mamães. E fiquem atentos a essa última dica para não manipular a pele do pênis do seu bebê. E agora vamos ficar com a dica bônus que eu prometi no começo do vídeo para vocês. Ana Paula, conta para a gente qual é a fralda ideal para escolher para o meu bebê. Sobre a escolha da fralda do bebê, ela é cultural e econômica. Há quem prefira as fraldas ecológicas e reutilizáveis. E há famílias que prefiram fraldas descartáveis ou fraldas de pano até mesmo. Há muitas marcas do mercado e você pode escolher muitas. Mas atenção, a fralda deve ser o tamanho ideal para o seu bebê. Então, nada de colocar fralda calça no recém-nascido. Opte pelas fraldas que são ajustáveis. Algumas fraldas do mercado, elas indicam o peso do bebê. Então, você pode realizar a sua escolha já direcionada para o peso que o seu bebê está no momento. Bom, gente. Então, nós esperamos que esse vídeo tenha sido muito valioso para que você tenha aprendido como trocar corretamente a fralda do seu bebê. E aí, gostaram desse vídeo? Já deixa o like aqui embaixo para a gente saber. Agora eu sei que a troca de fraldas do seu bebê vai ser com muito mais facilidade. Falando em facilidade, nós temos aqui, exclusivo para você que é mamãe de primeira viagem, o kit para mamães de primeira viagem. É só clicar aqui no card que você vai baixar ele gratuitamente. E lá você vai encontrar várias dicas e, entre elas, dicas de cuidado pré e pós-parto, amamentação, cuidados com o bebê, desenvolvimento do bebê e muito mais. É isso. Não esquece de acionar o sininho para o YouTube te avisar quando chegar novo vídeo por aqui. Aproveita e se inscreve no canal também. A gente se vê na próxima. Um beijo e até lá. Paula, me explica. Aliás, explica para a gente, né? Oi, pessoal. Voltamos com o novo vídeo. E o de hoje está super espi... Hã? Hã? Legal? Legal? Eu saio?